Se é possível ser mal-interpretado ou não? Puf! Se é possível ser mal-interpretado e se isso é alguma coisa que lhe passa com a cabeça quando faz força para escrever ou para falar? Sabe, não posso estar a perder tempo com isso. Não posso perder tempo com isso. Eu sei. É quase inevitável que eu vá ser mal-interpretado. Não só, quer dizer, qualquer declaração pública. Qualquer declaração pública tem um potencial para ser mal-interpretada. Sobretudo hoje, neste tempo de redes sociais. Não me deixem cruzar a falar sobre redes sociais. A sensação que eu tenho é que as pessoas vão ao Facebook, inscrevem-se e o Facebook diz Desculpe, antes de lhe darmos a página, diga-me só uma coisa. Compreende a ironia? Não, não compreende. Então, tome. Está aqui. Ou seja, o potencial das coisas serem mal-interpretadas hoje. Qualquer declaração pública parece-me tremendo. Vou-lhe só dar um exemplo. Há um ano ou dois, foi o ano passado, aliás, o ano passado quando estava a dar entrevistas por causa do livro anterior. Eu disse o seguinte. Uma pessoa que eu conheço, que é homossexual, foi a um bar e pediu um gino tónico. O empregado do bar disse-lhe assim. Acho eu que até de uma forma educada, ou seja, no sentido de, ouça, não gaste o seu dinheiro se não quiser. Disse-lhe o seguinte. Olha, nós só temos aqui, o nosso gino tónico é muito simples. Nós não temos estes novos, cheios de panelerices. A pessoa que pediu o gino tónico disse, o senhor está-me a ofender, porque eu sou paneleiro. Ora, eu disse que eu não acho que uma pessoa ofender-se por interposto cocktail, uma pessoa ofender-se com a palavra panelerice aplicada a um cocktail, panelerice naquele caso, não sei se sou o único, mas acho que a palavra panelerice naquele caso não tem nada a ver com homossexuais nem com sexo homossexual. Naquele caso, a palavra significa sofisticação. É isso que significa. Nós não temos estes novos, muito sofisticados. Temos uns simples. E, portanto, uma pessoa ofender-se, porque a palavra panelerice foi aplicada a um cocktail, pareceu absurdo. O que é que acontece? Eu acho que aconteceu qualquer coisa. a noção de ofensa. Porque costumava ser necessário que para que uma ofensa fosse plausível, uma terceira parte dissesse, bom, certo? Por exemplo, se eu disseram, a senhora não está a olhar para mim, estou ofendido neste momento. Não me choque aquilo que vocês digam, desculpa, mas isso não é uma razão plausível para te ofenderes. Hoje, parece-me que uma pessoa reclama de ter sido ofendida e ela está imediatamente investida de uma razão incontestável. isso, quer dizer, eu não concordo com isso. É muito simples. O que é que aconteceu, depois de eu ter dito isso? O que é que eu posso tomar em despertação das minhas palavras? O Ricardo Araújo Pereira acha muito bonito que as pessoas chamem panelaire umas às outras. o que eu disse foi ligeiramente diferente aconteceu ainda outra coisa que foi um site LGBT chamado 19.pt no auge dessa extraordinária polémica apresentou um inquérito aos seus leitores um site LGBT, um inquérito dizia assim a palavra maricas é uma ofensa ou não 51 pessoas 51% das pessoas disse é 49% disse não é na minha opinião 100% estão corretos porque de facto, como aliás quase todas as palavras pode ser e pode não ser se eu tiver um filho e ele chegar a casa demandada com um homem e disser eu e o Fernando vamos casar e se eu disser é as maricas é uma ofensa se eu disser, como digo várias vezes às minhas filhas se as maricas e como são pensão está assim tão quente não é uma ofensa e nem sequer tem a ver com sexo homossexual quando eu estou a dizer à minha filha Inês não seja maricas eu não estou a dizer o pai proíbe ser-se um homossexual mas comigo ela sabe que se quiser ser eu não me oponho todas isso acontece com todas as palavras todas se eu disser a minha filha é muito inteligente não é uma ofensa se eu disser ao seu autor juiz eu vinha da direita mas este inteligente não leu o Muriel Catatau é uma ofensa inteligente significa o contrário de inteligente essa ausência de sutileza compreender algumas sutilezas da linguagem leva a isso leva a essas e também um certo espírito de bandwagon de pelotão de linchamento que a gente às vezes vê nas redes sociais que é está bom tudo a tirar pedras para ali depois passo